Portuguesa de Gema Podcast com Ana Reis Episódio 1 – Um povo beijoqueiro Esse sabido que os portugueses são um povo beijoqueiro, não fossem eles um povo da Península Ibérica, cheio de paixão e amor para dar. Mas dizer só isto não basta. Cada povo tem a sua forma própria de se exprimir e mostrar afeição. No caso dos franceses, temos os quatro beijos na face. Já os japoneses são muito comedidos e não se beijam em público. E outros há que não se beijam, como é o caso dos habitantes de Myanmar, antiga Birmânia. E vamos a saber, como são então os portugueses? Ora, os portugueses têm por hábito dar sempre dois beijos na face, quando se encontram com amigos ou família em geral. Sendo o beijo um hábito natural e social, todas as pessoas se beijam numa situação de encontro. Às vezes parece o comício do beijo, a que ninguém consegue fugir. E se alguém tentar evitá-lo, ainda passa por rude ou distraído. E depois há várias formas de beijar. Há quem faça um beicinho com a boca. Outros fazem mesmo o som de beijar. Outros há que os chocam cara com cara. E por fim, também há aqueles que não fazem contacto. Ao fim do dia, há uma coisa que é garantida. Se estivermos frente a frente com o português, há que cumprimentá-lo com dois beijos na face. Ponto. Sem fuga nem apelo, sujeitamo-nos à emboscada do beijo. Para aqueles que se questionavam se o povo português era um povo beijoqueiro, já tenho aqui a vossa resposta. Somos, sim, senhora, e com muito orgulho. Recentemente, foi feito um estudo pela empresa Magno, uma empresa revendedora de gelados em Portugal. E os resultados são, no mínimo, interessantes. Feita a análise dos dados, chegamos às conclusões que passo a apresentar. E que tipo de beijos existem? Perguntam agora vocês. Existe o beijo roubado, o apaixonado, o fatal, o primeiro beijo. Os beijos repenicados, os chelinhos. O beijo na boca, chamado na gíria de linguado, ou beija-francesa. E o beijo na testa, que tanto pode representar o carinho como o respeito. Ora, os portugueses inquiridos referiram que relativamente ao primeiro beijo, aquele que ninguém apaga da memória, este ocorre entre os 8 e os 15 anos, e geralmente é dado a colegas de escola ou amigos, precisamente em ambiente escolar ou em casa. Pois bem, neste momento, alguns de vocês estarão a conjeturar, se será boa ideia, convidar os filhos dos vossos amigos para um lanche ou um playdate em vossa casa. Nada de mais natural. E certamente que se lembrarão que o mesmo já aconteceu com cada um de vocês. A outra conclusão que surgiu desse inquérito é que o beijo na boca lidera a tabela de preferências nacional, seguido pelo beijo no pescoço e com maior incidência junto das mulheres. Estas, por sua vez, mencionaram que a pessoa a quem deram o beijo mais apaixonado foi aquela com quem estão atualmente casadas ou numa relação. Interessante, certo? Por último, os inquiritos declararam que já beijaram pessoas de diferentes nacionalidades, dando preferência aos brasileiros, espanhóis e franceses. Vá-se lá saber a razão. Penso que é óbvia e não precisa de mais esclarecimentos. E em jeito de curiosidade, talvez devêssemos igualmente citar o beijamão, que era uma tradição antiga da monarquia portuguesa, em que o rei deixava os súbditos beijarem a sua mão e apresentar uma proposta que estes consideravam ser positiva para o reino. Acreditava-se na altura que esta era uma forma de o rei se aproximar dos seus súbditos, permitindo-lhes que contribuíssem para as decisões políticas. Este hábito foi apenas extinto em 1871, pouco antes do rei D. Pedro II partir de viagem para a Europa, deixando D. Isabel no comando do Brasil, e por considerar que não era um acto apropriado se realizar com a sua esposa na sua ausência. E para terminar, resta-me colocar a seguinte questão, mais do foro da língua. Sabes as diferentes formas de dizer beijo em português? Pois bem, a menos conhecida é certamente o ósculo. Mas há outras que são muito populares, como é o caso de os beijinhos, as beijocas, as beijadelas, o beijão, um aumentativo de beijo. E tu? Qual é o teu beijo favorito? Deixe a tua resposta nos comentários. Se quiseres, é claro. Até breve. Mais episódios virão da Portuguesa Gema Podcast com temas que interessam a todos aqueles que querem conhecer melhor a cultura e hábitos do povo português. Ou que se encontram a aprender esta linda e fascinante língua românica, o português. Adeus!